Olá meus amigos e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estive ausente durante um tempinho já, mas peço ao pessoal que também participe um bocadinho mais no canal porque quando a gente tem um canal e tem um canal tão antigo, que tem mais de 10 anos e tem mais de 4 mil seguidores neste momento e as visualizações não se refletem, ou seja, e isso não se reflete nas visualizações, uma pessoa pensa o que é que anda aqui a fazer e se vale a pena continuar a gravar vídeos. Isto é apenas a verdade e sou uma pessoa verdadeira. O que é que andei a fazer, nomeadamente? Bem, uma vez que isto aqui não andasse muito bom aqui em Portugal com o frio, com o escuro, etc, eu senti necessidade de fazer uma espécie de reinicialização, ok? E tinha uma promessa feita há muito tempo, há mais de um ano. Tinha uma intenção até de visitar o Brasil porque desde que eu fui ao Brasil, a Recife, onde tenho família, em 2016, que eu fiquei apaixonado por aquilo, especialmente pelas pessoas. E então decidi que desde que eu pudesse, eu iria lá voltar. Não sei se regularmente, se de 2 em 2 anos, se de 3 em 3 anos ou mais, mas que iria certamente lá voltar, onde eu iria ter que fazer por isso. Entretanto, aqui em Portugal, aconteceu então uma situação que me marcou muito, que foi o relacionamento que eu tive em 2017, com uma pessoa que eu conheci aqui, que é de Recife e vivia cá. Não interessa bem porquê, mas é uma coisa que me marcou muito, a gente ficou muito próximo e, no final do ano, por motivos demasiado complexos para estar a avisar, a pessoa cometeu um erro, um erro muito grande e decidiu então ir embora, de um momento para o outro. Eu sofri muito com isso, mas, pronto, digamos que a gente se reconciliou à distância e teve um ano separado, pronto. Mas eu, durante esse período, pude, então, digamos que só reforçar a minha intenção de voltar a Recife e fiz a promessa de ir este ano lá, pronto, e cumpri essa promessa. E foi isso que eu estive a fazer. Estive 30 dias em Recife e vou fazer um vídeo a seguir sobre as coisas más do Brasil e as coisas boas do Brasil, na perspectiva, obviamente, da minha experiência em Recife. Sabendo, obviamente, que nem todas as cidades são iguais, nem todas as cidades têm os mesmos problemas, nem as mesmas virtudes. Ok. Mas, vale a pena dizer, sugestões de melhoria e, também, para vocês ficarem com a ideia de qual é a impressão com que uma pessoa que vive aqui, no Porto, em Portugal, em 2019, fica quando visita um local como Recife. Sinto desde já de que eu adoro o Recife, eu adoro o Brasil e adoro os brasileiros e, portanto, eu digo as coisas que tenho a dizer, falo bem e falo mal, tal como falo bem e mal do meu país e não me revejo nas pessoas que acham que as únicas pessoas que podem falar mal de um local é as pessoas que vivem nesse local. Não, meus amigos, não. Vocês que se quiserem falar mal de Portugal, falem à vontade. Eu não sou Portugal. Eu sou o Miguel Salazar. Pronto. De resto, então, a minha mensagem desta vida é apenas esta. É uma mensagem muito pessoal, que é não deixem de lutar pelos vossos sonhos. Uma mensagem mais batida e clichê do mundo, mas vale a pena. Vale a pena acreditar, porque se vocês querem continuar a viver, só existem duas opções, na minha opinião. Ou uma pessoa põe fim à vida, ou uma pessoa decide viver. E se uma pessoa decide viver, deve procurar ter a melhor vida possível. Não deve cultivar a esperança, deve tentar rodear-se de boas influências, de pessoas que gostem dele, de pessoas que o respeitem, de certa forma, não é? Que não tentem minar os seus objetivos, que não tentem censurá-lo, fazê-lo sentir culpado permanentemente, etc. E pessoas que nos deem fé. Fé no sentido de que nós acreditemos no amanhã melhor e acreditemos que somos capazes de realizar o nosso potencial e irmos onde nós decidimos que é bom para nós. E eu decidi que era bom para mim voltar, por exemplo, a rever essa pessoa que me marcou muito. Que eu precisava de voltar a estar com a pessoa. A pessoa alojou-me e tive muitos dias bastante felizes. Tão felizes quanto uma pessoa a recuperar de uma depressão pode ter. Mas tive, certamente, dias bastante felizes lá. E não me arrependo por um segundo de ter acreditado, nomeadamente, nessa pessoa. Pronto. A minha mensagem aqui é para, nomeadamente, para as pessoas céticas, que consideram que uma relação que é interrompida, ou que acaba, ou que, pronto, que somos abandonados, ou somos deixados para trás. Uma pessoa até vai, de repente, sem estarmos a contar para o outro lado do oceano. E começam, imediatamente, a concluir que a pessoa é uma espécie de demónio, que não há justificação possível. E que o melhor é nós esquecermos. Porque nunca mais na vida nós vamos ver a pessoa. Nunca mais na vida há hipótese. E, portanto, disseram a mim, muitas vezes, coisas como Isso já acabou. Só tu é que não o vês. Houve pessoas a inventar coisas acerca da pessoa. Pessoas que nem conheciam a pessoa. E eu, na altura, mostrei a fotografia. E, ah, eu acho, eu vou ver se alguém a conhece. E depois vinham a inventar, que receberam a indicação de que a pessoa era isto, ou era aquilo, ou era, enfim, muito pouco recomendável, mas depois uma pessoa tenta obter uma concretização dessas acusações vagas e a pessoa, ah, não, se quiseres, vai lá e descobrirás por ti próprio. Pronto. Muito bem. Eu fui lá e descobri por mim próprio que o que a pessoa me dizia era exatamente o que era. Não vi nenhuma inconsistência. Pessoa séria, honesta, trabalhadora, corresponde perfeitamente à minha ideia do que a maioria das brasileiras são. Ok? Fiz muito bem em acreditar. Fiz bem em ter amado quando a pessoa vivia cá. Pude rever. Foi maravilhoso. E, portanto, eu só queria mandar este recado para os críticos e os cínicos, as pessoas que tentaram desfazer e minar a minha imagem da pessoa ao longo de meses e meses e meses. Se eu estivesse ouvido, nada disto tinha acontecido. Eu não teria histórias para contar, vídeos para gravar, esperanças em que me basear e coisas assim. Ok? E pronto. E é isso. Portanto, não deixem de acreditar nos vossos sonhos. Formem as vossas próprias opiniões. Ouçam o vosso coração. Ouçam os vossos instintos. Não deixem de ouvir-me de ser nacionais. Coloquem os vossos instintos à prova. Falem com as pessoas. Se as pessoas são coerentes com você, se vocês têm alguma coisa dentro de vocês, que vocês precisam de realizar, de revisitar, seja lá o que for, vocês vão até ao fim. Não sejam vocês a inviabilizar por falta de fé, por falta de vontade, as coisas que para vocês contam e são importantes. Nomeadamente, viva Portugal. Dizem-vos, vocês estão a ser loucos. É uma loucura fazeres isso. Tu não vais conseguir, tu vais passar por muitas dificuldades e vais desistir. E vais ter muitas saudades da família e vais desistir. Ou não vais arrumar emprego. Ou não vais arrumar onde ficar. Vapá, vocês ouçam a vocês primeiro. Portanto, se eu tivesse ouvido as pessoas a falar mal de alguém que me fez bem enquanto esteve cá. E que daí para a frente, com altos e baixos, como acontece sempre também com coisas à distância. Mas voltava sempre, voltava a reafirmar os seus votos regularmente, etc. A partir de um certo ponto, deixou para mim de fazer qualquer sentido duvidar que a pessoa ia cumprir a sua palavra, de me receber, de me dar guarida, de me dar carinho, de me dar amor. Pronto. E portanto, fico muito contente que isto tenha a acontecer. E este testemunho, que no meu caso é uma questão mais íntima, mais privada, mais de relacionamento pessoal, mais de sentimento. Deixo para vocês adaptarem nas vossas vidas a qualquer outra coisa. Nomeadamente aos vossos planos de emigrarem, de ter uma vida melhor, mais segura, etc. E pronto, em seguida, gravarei alguns vídeos, espero que se não chateie muita gente, porque são vídeos gravados com bom coração, com pontos maus e pontos bons sobre o Brasil, exemplificado por Recife, em 2019. Visto na ótica de um habitante e morador do Porto, Portugal, em 2019. Beijinhos e lutem sempre pelos vossos sonhos. Beijinhos e lutem sempre pelos vossos.